Zagan descobre o poder da Néfilia, que cá entre nós aqui é quebrado pra caramba, viu? Tudo começa com o Zagan indo receber uma galera que tava ali pra levar ele de base, que não foi tão difícil assim de derrotar, afinal ele é bem quebrado, tá ligado? Porém a cavaleira que estava com eles era justamente a mesma garota que ele havia salvo no primeiro episódio, e ela tava ali mais pra fazer um acordo com o cara, afinal ela sabe muito bem que o Prota não é malvadão como os outros estavam descrevendo. E confesso que tava tudo indo bem, até a Néfilia aparecer preocupada com seu mestre, quase tomando uma lança no meio da cara. Por sorte o Zagan a salva por pouco, e aí que começa a bagaceira. Ele sente uma aura pesada e eu já tava aqui esperando outra pessoa aparecer, sabe? Só que não, a aura era da Néfilia, que tava furiosa por terem machucado seu mestre. Assim mostrando seu poder bem parecido com o de uma dríade, sabe? Onde ela afoga aquele randola da lança num mar de plantas, meu parceiro. Se o bicho não for esmagado nesse ataque aqui, não morre mais pra nada, na moral. E eu confesso que agora sabendo que ela tem esse poder, e sabendo também que o Zagan é poderoso, meu amigo... Esse casal não vai prestar, não tem quem derrote.